Essa direita que está aí, associada ao bolsonarismo, é uma direita diferente da do passado, porque ela é uma direita inculta, completamente inculta. Então, não se trata aqui de falarmos, por exemplo, de autores de direita que saibam quem é o seu opositor, ou seja, quem é a esquerda. Não, essa direita que está aí, ela é tão profundamente inculta, ela é tão fora do âmbito acadêmico, que ela não sabe, na guerra cultural que ela diz existir, ela não sabe quem é o seu opositor. Ela cria um fantasma para a sua guerra, que ela mesmo se perde, porque ela acaba acreditando nesta criação. E aí todo mundo fica olhando e falando, mas esse pessoal está guerreando contra quem? Assim, eles inventaram um inimigo que não existe. Eles não sabem o que é a esquerda. Há mais de 40 anos, bem antes do fim da União Soviética, os intelectuais de esquerda, ou já eram críticos do marxismo, ou já não eram mais marxistas. Aquele movimento lá do começo do século XX, em Nova York, dos intelectuais transitando para uma esquerda democrática, seguindo John Doohy e não mais Karl Marx, isso que esteve lá na base do socialismo americano, é hoje uma realidade para todos os lugares onde há esquerda. Vamos pensar na seguinte coisa. Movimento feminista. Tem uma parcela de marxistas? Tem. Mas a grande corrente que lê Judith Butler está muito mais para Foucault do que para Marx. Não consigo ver marxismo na Judith Butler. Aliás, se você falar, ah, bom, Freud do marxistas. Não, Judith Butler é uma crítica do Freud. Se você pensar nos pós-estruturalistas, Derrida seria marxista? Como? Um teórico da desconstrução seria marxista? Pega o texto e ao invés de lê-lo pelo cânone, lê o texto por elementos que desmentem qualquer possibilidade de cânone. Então, não tem nada de marxismo. Pega um Richard Roark nos Estados Unidos, que sempre foi um anti-leninista, que acha que o Marx tem uma metafísica e, portanto, não tem a ver com ele. Pega aqueles que foram marxistas e que ficaram mais velhos e mudaram. Pega o Habermas. O Habermas tem uma guinada para o pragmatismo. E faz com que ele abandone o projeto da teoria crítica e vá fazer uma construção enorme. Que já não tem nem mais a ver com a segunda teoria dele, com a teoria comunicativa, mas tem a ver com a construção de um direito internacional. Muito mais voltado para o pragmatismo. Muito um leitor do John Dewey também. Pega os intelectuais que... Os filósofos vivos, por exemplo. Butler é uma, mas é da minha idade. Pega um mais velho. Pega o Peter Zotertak. Peter Zotertak é alguém altamente voltado para pesquisas que querem saber a origem da solidariedade. E ele discute isso a partir de um cânone que nada tem a ver com o Marx, que é o cânone das esferas. Constrói toda uma outra teoria. Aliás, o Peter Zotertak é um crítico não só do velho marxismo, do leninismo, mas também da própria social-democracia. A teoria dele do dinheiro inteligente é uma crítica à social-democracia. O que mais? Pega o Agamben. O Agamben seria, então, o intelectual que ainda lê Marx. Lê, claro, todo mundo lê Marx. Lê Walter Benjamin. Claro, Lê Walter Benjamin, mas o que o Agamben está querendo fazer? Meu Deus do céu, o que o Agamben está querendo fazer é totalmente diferente do marxismo. Agamben está vendo como é que uma utopia pode vir exatamente por ela ser uma utopia que não tem a ver com o marxismo. Todos os teóricos da esquerda, que nós nos acostumamos a acompanhar e ler nesses 40 últimos anos, quem é marxista? Quem é gramistiniano? Vamos voltar ao Gramsci. O que dizia o Gramsci? O Gramsci faz isso. Ele vai para a cadeia, como deputado italiano preso pelo fascismo, e na cadeia ele começa a elaborar uma maneira de fazer a revolução. Como é que ele pensa isso? Ele não pensa a revolução nos termos de um golpe de Estado. Ele pensa a revolução como que a revolução liberal ocorreu. Ele vê que a revolução liberal ocorreu, não por conta de chamar a revolução liberal de revolução francesa, ou revolução americana, ou revolução inglesa, mas sim entender todo o percurso que vai do renascimento para a transformação do capitalismo. E ele diz, isso não foi feito por forças políticas, isso foi feito também por forças intelectuais. Esses intelectuais, eles estavam como órgãos, órgãos de uma classe social que era a burguesia. Então, se a gente quiser fazer uma nova mudança cultural de mentalidade, nós temos que ver onde é que há intelectuais organizados por outras classes, por exemplo, o proletariado. E eles, então, iriam construindo uma outra cultura. Então, seriam os intelectuais orgânicos não mais voltados para o arcabouço capitalista, mas sim voltados para o arcabouço socialista. Mas quem de nós acredita nesse protagonismo histórico? Quem de nós, professores que advogamos teses, defendemos direitos humanos, defendemos a democracia e, portanto, somos colocados à esquerda, quem de nós acredita nessa protagonização da história? Quem se dá a importância de se achar intelectual orgânico? Virou, inclusive, uma piada entre nós isso. Então, veja, marxismo cultural chefiado pelo Gramsci, teorizado pelo Gramsci, isso nunca existiu para nós, mas mesmo aqueles que se aproximaram um pouco de acreditar que eram intelectuais orgânicos, viraram piada entre nós. Nós não acreditamos em nada disso, nós da esquerda. Nós temos uma pauta ampla, genérica, cuja prática é completamente liberal. completamente liberal. O que pedem os intelectuais hoje, do ponto de vista da prática, pedem? Liberdade individual. Igualdade social e econômica, mas igualitarismo, não muito. A maioria dos intelectuais, o que quer é simplesmente que as desigualdades diminuam. Sociedade? Eu não vejo nenhum dos nossos intelectuais querendo abolir a sociedade de mercado. Pode-se pensar para além dela, deve-se pensar para além dela. Muitos intelectuais acreditam que a sociedade de mercado põe uma forma de pensar. E nós deveríamos pensar para além da razão instrumental ligada à sociedade de mercado. Mas dizer que algum de nós apoia partidos que são contra a sociedade de mercado, é difícil. Aliás, porque esses partidos não existem. Partidos contra a sociedade de mercado. A palavra socialismo que aparece aqui, ali, nos partidos comunistas ou no PSOL, é meramente de inspiração. No máximo, social-democrata. No máximo. É muito mais uma questão de... O comunismo, a sociedade sem classe, é muito uma questão de ícone e de referência do passado, do que provavelmente uma questão prática. Todas as reivindicações são reivindicações tipicamente do liberalismo. Essas reivindicações. O que é? Direito à propriedade? Meu Deus do céu, né? Querer que todo mundo tenha a sua casa, possa viver bem, tenha uma justiça mais barata, possa ter um consumo adequado, mas não precisa se entregar ao consumismo, tenha outros ideais, tenha uma saúde e educação pública e gratuita que sirva a todos, fazer com que as minorias não sejam maltratadas, tenham seus direitos respeitados. Todos esses valores são valores completamente capitalistas do mercado, de uma sociedade liberal democrática. Por mais que nós possamos divergir em termos teóricos, nós filósofos, na prática, nós não temos lutado por nada que se pareça com o marxismo. Nós temos lutado única e exclusivamente para fazer com que haja um capitalismo que seja, digamos assim, menos aviltante. Menos aviltante. É como se nós todos concordássemos que a sociedade de mercado nos transforma, e aí tem uma série de variantes da maneira como ela nos transforma, e as nossas resistências à sociedade de mercado nunca são no sentido de abolí-la. São sempre no sentido de ver como é que nós podemos escapar dos seus desígnios ditatoriais, mas dá uma abolí-la. Quem mais? Quem mais? Falei do Habermas, Wart, Foucault, Agamben, Petra Slaughter-Tark, agora tem esse moço, o Byung-Chun Han, que está com vários livros interessantes, mais do que ele fala da sociedade do cansaço, ou da sociedade da hiper-exposição. Ele faz uma crítica do capitalismo? Faz. Faz uma crítica do neoliberalismo? Faz. Mas o que ele está propondo é algum ideal marxista de uma sociedade sem classes? Ou do fim do mercado? Não, ele não está fazendo nada disso. Ele simplesmente está dizendo que nós deveríamos ter a capacidade de dar um passo para trás para sairmos do cansaço, para sairmos dessa auto-exposição, para sairmos desta ideia da auto-exploração, de querer fazer mais, querer fazer mais. Por quê? Porque isso tira aquele distanciamento, aquela serenidade do pensamento. Isso não tem nada a ver com o marxismo. O marxismo é uma filosofia da ação, da revolução. Está querendo fazer revolução? Olha, sinceramente, gente, não vejo nenhum desses filósofos que eu citei tendo algum apreço por marxismo, não um apreço completamente histórico. completamente histórico. Claro que você pode encontrar militantes de partido, claro, mas aí é militantes de partido aqui e ali, você pode encontrar ali no PT do Haddad, gente que nunca leu nada, está lá lendo o manifesto comunista, pensando que o manifesto é feito para agora. Gente do PSOL, com o punho cerrado, falando que vai fazer a revolução. Mas isso aí é meia dúzia de garoto, gente. Isso não são os grandes filósofos, não é o grande movimento da esquerda, que tem a ver com a maior parte dos intelectuais na academia são de esquerda, são, mas marxistas, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Marxistas, como? Na história até tem mais marxistas, mas isso do ponto de vista da historiografia, do trabalho historiográfico, mas do trabalho de partido também não há, também não há. Pode ver, gente, pode ver, pode checar, vocês vão ver. Quem que apoia os grandes partidos, a grande corrente de esquerda americana, a do Obama? Tem algum marxista ali? Não tem, absolutamente nenhum marxista ali. Mesmo o Sanders, que é ele próprio, numa figura dos anos 60, com algum vínculo com o marxismo, ele próprio, as teses que ele defende são todas elas social-democratas. Social-democratas, todas elas são social-democratas, não passam disso. E, de certo modo, vamos ser sinceros, a ideia da liberdade individual cresceu tanto nessa fase do capitalismo, que dificilmente, que dificilmente ela não empata ou até não se sobrepõe, mesmo nas esquerdas, em relação às ideias de igualdade. Então, a pauta liberal é altamente hegemônica na nossa sociedade, gente. Então, se esses caras da direita estão combatendo alguma coisa, eles estão combatendo o liberalismo. Ah, mas nós não somos, nós somos neoliberais, nós somos a favor da liberdade. Calma lá, vocês são a favor da liberdade econômica, liberdade das empresas, não liberdade do indivíduo. Vocês são a favor da liberdade do indivíduo quando interessa para práticas políticas como essa de mandar os médicos cubanos aí embora, para dizer que estão libertando eles do jugo do Estado cubano. Mas aqui no Brasil, o que vocês querem é a liberdade das empresas para explorar o trabalhador. Isso é outra conversa. Aliás, quando o Castelo Branco tomou posse na Revolução de 64, no golpe de 64, seja lá o que for, ele pôs como ministro quem? Roberto Campos. O que que era o Roberto Campos? Um liberal econômico. Mas para ser liberal econômico ele foi ser ministro de uma ditadura. Agora quem vai assumir o mesmo cargo que ele é o neto dele. É o neto dele. O Bolsonaro deu o cargo de ministro da Fazenda para o neto do Bob Fields, do Roberto Campos. Será que esse é o problema? Será que ele, o netinho, consegue implementar o neoliberalismo junto com o Paulo Guedes sem um governo autoritário? Esperamos que eles não venham querer conversar com essa conversa de golpe de 64 ou de Chile. Porque o neoliberalismo só entra, nunca viu o neoliberalismo entrar até agora, se não com governos fortes. Você fala, mas nos Estados Unidos entrou com o Reagan. Bom, mas aí é uma questão à parte, meu amigo. Aí é uma questão à parte. Tem que ver o que o Ronald Reagan propunha na época e como a sociedade americana estava, como o Partido Democrático estava arrebentado naquela época. Depois as coisas mudaram. Mudaram muito com o Clinton, mudaram muito com o Obama, que enfrentaram os republicanos. A mesma coisa aconteceu na Inglaterra. A Margaret Thatcher depois começou a perder terreno para os trabalhistas. Então tem um, mas esses dois governos, tanto do Reagan quanto da Margaret Thatcher, se fizeram na democracia, mas foram governos autoritários. Foram governos autoritários. A Margaret Thatcher quis acabar com os sindicatos, a mesma coisa fez o Reagan. Agora, nos nossos casos aqui, aí não é nem governo autoritário. Aqui, neoliberalismo só entrou por ditadura em 1964 e no Chile. Agora é a primeira vez que nós estamos aí pensando num neoliberalismo sem ditadura, mas com o viés do autoritarismo do Bolsonaro. Mas esse pessoal não é liberal. Esse pessoal é neoliberal. O liberal autêntico é aquele cara que quer ver o mercado funcionando, mas quer ver o mercado funcionando com democracia liberal funcionando e, portanto, com direitos. O capitalismo não se desenvolve sem direitos, gente. Por quê? Porque ele precisa do quê? Ele precisa de uma força de trabalho saudável. Ele não pode, de maneira nenhuma, desprezar as forças produtivas e, entre elas, a capacidade do trabalhador. essa fase do capitalismo de matar trabalhador não é a fase do capitalismo atual, de estenuar o trabalhador. A estenuação hoje do trabalhador passa por outros níveis. Passa pela sociedade do cansaço. Aí sim. Ou seja, da autoexploração, de você se realizar no trabalho, mas, ao mesmo tempo, essa realização ser uma falsa realização, porque, na verdade, você se realizou perante ideais fixados pelo capital. Você pode falar, mas isso tem cheiro de marxismo? Até tem, mas isso não implica em nenhuma teoria revolucionária marxista, muito menos na ideia do Gramsci de uma mudança cultural a longo prazo. Então, meu amigo, a nossa direita, ela não sabe absolutamente nada sobre quem é a esquerda. Ela não nos conhece. ela inventou uma outra esquerda tirada de jornal dos anos 80. E ela está combatendo essa outra esquerda. É por isso que ela fala em marxismo para marxismo, marxismo, marxismo. Mas não há ninguém, não há nada nesse sentido. Mais ridículo ainda é quando ela acha comunistas. O mundo tinha três comunistas, eles já morreram. Eram o Niemeyer, o Saramago e o Fidel Castro. Eram os últimos três comunistas que acreditavam no comunismo, gente. Eles já morreram. Ficou só os tontos anticomunistas procurando algum comunista para poder brigar. E aí, meu amigo, aí entra quem? Quem está por fora? Quem entra nesse tipo de teoria? Quem está por fora? Quem é que está por fora? Quem não fez escola? Ou quem fez escola ruim? Ou quem fez escola, mas ficava lá no cantinho sem jogar basquete, sem jogar futebol lá no cantinho, né? Aqueles carinha nerdinho, tonto, né? Que não conseguia ir numa festa das garotas. Cresceu magoado, enrustidinho, né? E aí se pega, né? E não é à toa, não é à toa que a besta maior que comanda essas pessoas seja o Olavo de Carvalho e não é... Por quê? Porque ele é o desescolarizado, ele é o cara que não sabe o que está acontecendo no mundo da academia porque ele nunca frequentou e porque ele não pode frequentar porque ele não terminou o ensino fundamental. E isso que ele fica bravo? Ele fica louco, ele gostaria de ser professor, ele não pode ser, ele não terminou o ensino fundamental, ele não tem direito a ser absolutamente nada, né? Outro dia, falaram pra ele que pra ele pegar um emprego, não sei aonde aí, não pode, ele não tem o primeiro grau, não pode fazer concurso pra nada, viveu uma vida inteira sem trabalhar de favor dos outros ou de coisas que a gente não sabe. É isso, gente. Nós precisamos analisar esse governo Bolsonaro e os intelectuais que eles estão agarrando por aí, como sendo pessoas que estão por fora. E o mais interessante é que é por fora de tudo, inclusive por fora da política também, são amadores em tudo, que são amadores em... E é por isso que essa gente que vem pode se submeter aos filhos do próprio Bolsonaro, que são três patetas, né? Os três patetas é que apontam quem é que vai vir pro governo, né? E é ridículo, é ridículo. E quando o cara chega no governo, às vezes até o cara parecia ser bom, mas quando ele chega e ele entra nesse governo, ele já se deteriora no primeiro dia e começa a falar bobagem. Você não viu o Moro? Fora do governo até parecia um cara que podia fazer alguma coisa, mas só foi em si ele nomeado e ele começou a falar as bobagens bolsonaristas, inclusive falar que o Bolsonaro não atacava a minoria, falar que ele pode, o outro pode ser corrupto, mas se pedir desculpa tá perdoado, quer dizer, já entra pro ciclo, já entra pro ciclo. Quando o poder é burro, ele chama só burros. E aquelas pessoas que vêm e que a gente pensava que ela é inteligente, a gente descobre que elas são burras, por isso elas vieram. Mas é isso, gente, a direita não sabe quem é a esquerda há muito tempo, ela não lê nada, ela tá por fora e também não tem condição de ler, né? Você acha que o Olavo de Carvalho vai entender Foucault? Vai entender como? Derrida? Ah, sim, Deleuze, Deleuze, um outro também que não tem nada a ver com o marxismo também. Imagina, o Olavo tentando ler o Deleuze, não vai conseguir, né? Não tem formação em Heidegger, não tem formação em Heidegger, não sabe, não sabe que, enfim, o cara, gente, dá até dó, né? Dá até dó. O cara não entendia as coisas do ensino primário, ele não tem a física elementar, não tem a matemática elementar, não consegue fazer uma regra de três. Então, aí não tem jeito mesmo, né? Não tem jeito. O Araújo aí é esse maluco, né? Uma Olavete maluca lá do Relações Exteriores. Ele tá combatendo o marxismo, né? Não tem marxismo pra combater, meu amigo. Todas as pessoas que vocês acham que são de esquerda, elas estão há mil anos luz longe do marxismo. Tá? E não tem jeito de vocês aprenderem isso, porque é, precisa fazer o curso de filosofia, precisa fazer um curso universitário, precisa estudar, precisa ter convívio com outros intelectuais, e vocês não vão ter. Não tem, não tem jeito. Ninguém gosta de vocês. Vocês são muito bobinhos, muito tontos, vocês são bilolados, as pessoas não, nem, né? Você não viu que o filho do Bolsonaro foi tentar namorar? Ele nunca namorou, tentou namorar uma moça, só começou a perturbar ela, falou que foi namorar um cubano, um médico cubano, né? É isso. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.